Salve, salve galera, agora meu povo, aqui é o RN Nodestino trazendo mais um conteúdo aí, mais um vídeo pra vocês Galera, antes de começar aí, esse vídeo que eu tô trazendo pra vocês aí, vocês se inscrevam, deixem aquele like e ativem o sininho Que toda vez que eu lançar um vídeo, vocês serão notificados E o vídeo de hoje é sobre café da manhã, hein, café da manhã, dia a dia de ajudante motorista, pura improvisação aqui E o nosso café hoje da manhã aqui, sabe o que é? É um pão Com uma banana no meio, já era, vai partir o pãozinho, ó, colocar a banana, mais ou menos assim, ó, e chama É nóis aí galera, vídeozinho curto e muito prático aí pra vocês Se inscreva aí, compartilha os vídeos aí do canal Isaque é o RN Nodestino Que toda semana tem conteúdo pra vocês, tanto de dublagem, como sobre o via-via de ajudante e tudo sobre o Nordestino Tamo junto, valeu!